Bom galera, tô aqui no início do vídeo pra avisar vocês que como não tem o especial de 10k, eu vou tentar fazer o especial de 11k porque, guys, a gente subiu muito inscritos, né? Infelizmente eu não consegui fazer nada pra vocês, mas dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu vou tentar fazer uma coisa e não vai ser uma coisa tão, tão especial, mas vai ser uma coisa que vai ajudar algumas pessoas e também vai ajudar também o canal de certa forma, beleza? Bom galera, basicamente eu vou revelar pra vocês que eu vou fazer uma live de CSGO. Não é bem jogando CSGO, mas eu vou fazer sorteios de skins a cada meta, beleza galera? Metas pequenas, eu só quero distribuir algumas skins do meu inventário, então se você quiser participar, deixa o likezão aqui no canal e fica sempre ligado aqui no canal porque breve, breve a gente vai estar ao vivo distribuindo skins, beleza galera? Não vai ser skins caras, eu vou ser logo na cara aqui, não vai ser skins caras, não vai ser skins milhares, não, nada, nada, nada disso porque literalmente eu não tenho condição pra isso, eu vou ser sincero aqui, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, patrocinem aí mano, patrocinem aí que a gente possa sim talvez fazer alguma live patrocinada com várias skins distribuindo pra rapaziada que acompanha o canal, beleza guys? Já manda aí pra alguma empresa que queira participar também, vai saber que alguém quer, né mano? Então acompanha o canal aí, deixa o like nesse vídeo pra fortalecer o canal Bom galera, lembrando também que esse vídeo aqui vai ser de resolução personalizada que é uma resolução que não tem dentro do CSGO e sim você mesmo faz essa resolução Bom galera, eu gosto muito de fazer isso, então uma coisa que eu vou pedir pra vocês antes de mostrar pra vocês essas resoluções é que vocês comentassem aqui alguma resolução que você nunca viu, que você acha que é diferente Tenta ser criativo aqui nos comentários, comenta algo sobre alguma resolução que você não conhece e que gostaria de ver se fica legal dentro do CSGO, é muito importante pra mim Deixa o likezão, se inscreva no canal e vamos lá pro vídeo que cara, vai com certeza tá magnífico, beleza? Lembrando galera, que no final desse vídeo eu vou ensinar vocês a como fazer as resoluções personalizadas Então acompanha até o final que é muito importante e é nóis Eu vou aumentar FPS e eu falar que vai aumentar FPS pra uma pessoa que usa uma resolução 800x600 É mentira, beleza? Não tem como aumentar Mas guys, pra quem joga com a resolução 1080 pra cima ou 1024, essa é uma resolução muito importante e que pode sim ajudar vocês a aumentar um pouco do seu FPS ou se não, pelo menos deixar estável como o meu tá aqui, tá vendo guys? Eu tô gravando e tô quase a 300 FPS, tranquilo, beleza? Vamos tentar ganhar essa partida que no final eu vou ensinar pra vocês como aumentar o seu FPS, beleza? Tá, como criar a resolução, né mano? Boa Vamos lá Vamos tentar ganhar essa partida, né? O cara aqui já puxou uma... uma bizum... bizum não, é... Como é que chama esse negócio, mano? Esqueci o nome dessa arma, mano Esqueci o nome dessa arma, velho É a... CZ, lembrei, lembrei É a CZ, né? Deu uma leve... leve esquecimento... Deu um leve esquecimento aqui Olha que legal, não tem aquela caixa aqui não, velho Agora que eu fui perceber Não se eu posso, não se eu posso Peguei Peguei também mais um Mano, que susto, velho O Sean encosta muito rápido, mano E Galil é complicada de jogar Eu vou até abandonar ela, mano Galil não dá pra jogar, né? Tipo, é bem... tipo, dá pra você jogar, né? Mas... sei lá, cara É bem difícil você jogar com ela, velho Ou você é bom com ela ou você é ruim Então eu acredito que eu sou Vamos lá, galera Vamos lá, guys Vamos tentar ganhar essa partida aí Pra gente tentar upar o global aqui também Com o braço direito Peguei uma kill aqui Peguei uma killzita ali Conseguimos já aqui, ó Fazer duas kills aqui bem fácil Tamo ganhando, mano Tamo ganhando O que importa é isso A resolução, como eu falei pra vocês É boa É uma resolução interessante de jogar com ela Depois comenta aqui abaixo, galera Alguma resolução que você talvez Queira que eu teste Ou senão dá uma criação de resolução Porque hoje a gente pode criar Essas resoluções, né, guys? Não é... não é a Valve que decide Então embaixo, pio Boa, peguei Boa, peguei Nossa, mano Que susto, véi Vou tentar plantar essa bomba aqui Não, vou tentar... é, plantei Não, não consegui plantar Mas comenta aqui abaixo, galera Uma resolução que talvez Que vocês gostariam de ver aqui no canal Que possivelmente aumenta o FPS Ou senão até não Só fala uma resolução da hora aí Nos comentários Que vocês conhecem Nossa, o cara me deu um HS Que isso, mano Esse cara não matou ninguém Nenhuma vez, véi Que brisa, mano Que palhaçada, véi Esse cara não matou ninguém Nenhuma vez, véi No mapa, véi Esse cara deve estar um pouco Meio bolado Capitão E BLD Eu tô matando um E ele tá matando outro, né, mano Tá tipo isso Tá pareado, véi Tá bem pareado Que isso, mano O cara tá mais bravo que eu O cara tá mais esperto, véi O cara já rushou Pegou um Depois pegou o outro Tá mais esperto que eu, véi Mas tá bom Sendo do time Tá interessante, véi Lembrando, galera Que eu consegui pegar o xerife Nessa conta também E a gente tá quase chegando também, né Um águia lá Vamos tentar pegar o águia aí É só focar Escutar Escutei você, companheiro Escutei você Beleza Marca mesmo O cara ficou puto, véi Beleza Puxa só um round O cara marca, véi Os cara tá me chamando Até de hack já, mano Olha isso, véi Ele foi só uma vez Caraca, esse cara ficou Boa palado Opa Onde é que tá esse Filiante Será que tá a costa? Acho que não Tá Costa Quadrado, mano Aí Que isso Eu peguei pulando, mano Boa, mano Boa Mas ele tá matando muito também Não tenho o que falar, não Aí ele fica Engolado Que isso, véi Que isso, mano Que isso Os caras se mataram E mataram o outro, véi Bom, mano O resumir dessa situação É que a resolução é boa, né Como eu comentei com vocês Bom, galera Agora aqui na área de trabalho É bem simples Você vai clicar no botão direito Se você tem da NVIDIA Tem o da MD também, galera O da MD é quase a mesma coisa Tem uma opção de criar Resolução personalizada Mas aqui você vê na MD, né Na NVIDIA Clica aqui Mudar resolução Que personalizar Aqui como você pode ver Já tem a minha personalizada Mas você clica aqui, ó Criar resolução personalizada E aqui você vai colocar 1080, né Por 960 Beleza, guys? Depois de você ter feito isso Vai tá Dando um testar E vai tá Utilizando a resolução Você dá um aplicar Depois já vai voltar Tudo ao normal E você vai tá jogando Com essa resolução Beleza, guys? Mano Então lembra que Eu tô querendo fazer uma live Aqui no canal Dos 11K Então se inscreve no canal Se você não tá inscrito Deixa um like E valeu Falou E valeu 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 Tchau.